No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 setups cujo foco está no monitor Fala galera, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo Pra quem me segue sabe que eu curto muito o monitor Não é por menos, trabalho com maquete eletrônica faz mais de 15 anos E o monitor é um elemento crucial, né cara? Se você não tem um monitor legal, esse daqui vai moendo o teu olho Até o ponto que você vai acabar ficando cego, né? Então o monitor é meio que básico no nosso setup Então, na verdade, não é que eu sou ligado em monitor É que eu acho que o monitor é muito importante no nosso setup Tá bom? Por isso que eu fico trocando bastante E aí eu pedi pro Ricardo separar 5 setups cujo foco é o monitor Então bora pra tela do computador? Vamos começar Maravilha, então estamos aqui no vídeo do Lucas Ishi E ele vai mostrar o setup que ele montou E olha, pra quem tá curioso, o notebook dele é um Wacer Nitro Processador i7, uma placa GTX 1660 Ti E olha só, ficou massa, ficou massa Então ficou monitor do lado de monitor, né? Isso daqui é muito bacana, ajuda bastante Se você tá pensando em comprar esse braço Eu já te adianto que a articulação dele é curta, tá? Você não consegue fazer movimentos muito grandes Tipo, ele foi no máximo e foi no mínimo, tá? Agora uma coisa que eu não gostei no setup dele Deixa eu ver se ele pega outro ângulo Foi essa saída desse cabo HDMI, tá? Não gostei disso O fato dela ser na lateral deixou muito poluído E atrás do monitor e do notebook Fica com bastante ruído, olha só Aqui dá pra ver, né? O cabo saindo, né? Isso daqui é um ponto negativo Esse é uma coisa que eu gosto nos computadores da Avel É que sai tudo de trás Então fica muito clean o setup, tá? Aqui tá saindo do lado, feio pra caramba Esse cabo saindo do lado Mas enfim, é um detalhe, né? Bem clean, bem funcional o setup dele Esse cara faz cada setup super bacana Ele é super ligado em automação E ele fica automatizando tudo Putz, legal pra caramba Como é que é o nome dele, cara? Phelps Ele fica automatizando tudo, muito da hora E eu gosto do setup dele Amo essa ideia dessa mesa que sobe e desce eletronicamente Só pra curiosidade de vocês Essa Alexa aqui é uma droga Essa com a telinha é a pior de todas O legal é que você consegue conectar a câmera de segurança Você consegue ver a câmera e tal Mas nossa, ela é a mais burra de todas Assim, ela não ouve nada É surda Nossa senhora, eu odeio ela, cara Aquelas mais simplesinhas são as melhores O mousepad grandão Gostei do sentido mousepad Olha só, o cara, ele usa Mac, será? Colocou dois alto-falantes aqui do lado Isso daqui é meu sonho, cara Eu queria muito poder botar dois alto-falantes E trabalhar com o som torado Eu queria muito Nossa, eu faço isso O interfone começa a tocar com os vizinhos reclamando Minha esposa já vai bater na porta Olha essa mesa com memória de altura Muito top Animal, animal, animal Paguei pau demais Paguei pau demais esse setup Oh, o cara colocou a CPU embaixo da mesa E a CPU sobe junto Genial, genial Mandou muito bem Eu não tinha visto esse vídeo Mas esse cara, ele sempre manda muito bem Colocou uma calha Pra fazer o gerenciamento dos cabos Isso daí é crucial, gente Se você não faz isso, vira uma zona Vira uma bagunça Impressionante Agora, o que era aquele comandinho ali? Não faço ideia O cara colocou Olha isso O cara é caprichoso demais Demais Muito bom Nossa, é aquele monitorzão da Dell Excelente esse monitor É um Dell Ultra Sharp 27 polegadas 4K Muito bom esse monitor que ele tá utilizando Esse monitor aqui tem uma fidelidade de cor Incrível E olha só o brilho 350 nits Cara, é um brilho muito bom, tá? Contraste também violento Vamos ver o outro Esse daqui já é um pouco mais barato Porque ele é Full HD, né? Olha lá 1980 por mil 1920 por mil Por mil e oitenta Mas é um excelente monitor Pra ficar com um monitor secundário Boa ideia, viu? Ele vai botar um braço Que não tem Tem articulação Mas não regula a altura, tá? Tiraria aquele abajur ali Tiraria essa Alexa também Não gosto dessa Alexa aí Adorei Queria que ele desse um close Esse mouse é do... Ai, eu quero o mouse desse Olha só que legal Ficou muito bom, né? Os monitores aqui, né? Esse daqui O monitor principal É aquele 4K Da Dell Ultra Sharp Animal Excelente escolha E aqui na vertical Aquele Dell mais simples Só que esse na vertical É um monitor secundário, né? Então A solução dele foi muito boa, viu? Ele botou na vertical Porque ocupa menos espaço na mesa E Essa posição facilita Pra ver páginas mais compridas Vixe Maria O que será que ele tá aprontando Esse cara? Olha só que legal Legal Parece ser bem criativo esse daí Olha Tinha um Playstation que eu vi, hein? Putz Ficou animal Olha só aquele suporte Pro Playstation ali do lado Suporte Olha isso Ficou muito bom isso, hein? O cara fez um suportezinho Pro Playstation dele Animal Ficou bom, cara Ficou bom mesmo Vamos ver Ele vai dar uma filmada Olha o microfone dele aí Excelente Muito legal Gostei bastante Ele tá usando também Um monitor da Dell Muito legal Gostei que ele ficou bem clean, né? O tampo é branco E a gente vê o suporte Aqui embaixo É tudo madeira Então ele misturou branco com madeira Né? E logo de cara Tem uma coisa que eu gosto muito aqui Aí deixa eu parar aqui a imagem Que é o monitor pendurado na parede Gente, isso daqui é meu sonho, tá? Eu queria muito poder ter Um setup Em que o monitor fica pendurado na parede Porque isso daqui é o setup mais clean de todos Né? Você Aquele braço articulado atrás É legal É muito legal Mas aquilo lá é um elemento grande Ocupa um espaço grande Você vê a base dele e tal Aqui não Aqui você não vê nada Não ocupa espaço nenhum Não ocupa volume nenhum Então Essa solução é a mais clean possível, né? E o cara já tacou logo Um monitor ultra-wide Curvo Caixinha de som em cima Mousepad em cima Com o tecladinho Animal, né? Ele colocou um mouse com fio Que aí eu não curto não Sei lá se esse teclado dele também tem fio Mas eu não gosto não Agora, esse lance aqui Desse abajurzinho em cima da mesa Meu Nada a ver Eu odeio essa ideia Mas Onde tá o computador? Ele precisa mostrar o computador Ó O cara é cuidadoso ali Com o cable management, né? Olha só A webcam dele Aquela da Logitech C920 Muito boa essa webcam É a que eu uso aqui Suportezinho pro celular Microfone Muito top Só que ele não tá utilizando o braço Pro microfone, né? Microfone apoiado na mesa Foda que se ele der pancada na mesa E na hora que você tá jogando Você faz isso Acaba saindo muito som No microfone E tal Que não é legal Então é bom ele ter um Um belo de um shock mount ali Mas pô O cara é criativo pra caramba, vai Ali o computador Ali o computador Deu pra ver o computador ali embaixo Hum Interessante, hein? Deu pra ver que o cara fez uma bela De uma retroiluminação Atrás da escrivaninha Muito legal Colocou retroiluminação também Atrás do monitor Muito legal isso daqui A gente percebe O suporte de headphone Do outro lado do gabinete Ali atrás tem uma prateleirinha ainda Deve ser cable management, né? Mas o que a gente Que dá pra ver aqui Que essa mesa é pequena, tá? Ele fez uma coisa muito bonita Pra mostrar no YouTube Mas o lugar onde ele entra Com a cadeira Pra trabalhar Ou pra jogar É pequeno Ele vai ficar esbarrando no headphone E ele vai ficar esbarrando Nesse gabinete O tempo todo, né? Ele tinha que ter deixado Uma área maior Pelo visto ele não tem, né? Aqui é parede Aqui é parede Pelo visto ele não tinha essa opção, né? Mas eu tentaria Tirar esse gabinete daqui Tirar esse headphone daqui Pra ter mais espaço Pra perna Aí maravilha Vamos ver o setup Do André Martins agora É um setup baseado Em um notebook Da Apple Um MacBook Pro Já com aquele processador novo O M1 Ixi, aí ele vai mostrar o drone Zona, velho Ele vai mostrar a balança Meu Deus, amigo A gente não quer ver tudo, não A gente quer ver Olha, tem uma mala aqui do lado Tem uma casinha ali Uma caixa de transporte De cachorro, de gato Jesus Cristo, amado Tá bagunçado aí o negócio, hein? Vamos ver a mesa A gente quer ver tua mesa de trabalho, brother Ele vai mostrar tudo Que ele tem na vida Tudo que ele comprou Nessa vida até hoje Ele vai mostrar pra gente Nesse vídeo Aí, beleza Comprou uma cadeira gamer Bacana Aquela da Cooler Master Muito boa Tem um belo De um braço De microfone Muito bom Esse microfone dele aqui Eu acho que é um Yeti Caixinha de som da Edifier Muito top Mas, pô Esse setup dele aqui Tá ruim pra caramba, né? Então o cara tem um belo De um microfone aqui Em um braço Show Com umas belas caixas de som Muito top Isso daqui Uma webcam Da Elgato Essa webcam aqui Ela é muito boa Mas ela é cara E a gente percebe Que ele fez um segundo andarzinho Aqui E colocou o monitor Meio que apoiado Parece que o monitor Tá apoiado Nesse segundo andar, né? Então esse segundo andar Ajuda demais Dar uma bela organizada Na mesa Mas, pelo visto Ele teve problema aí Pra fixar esse monitor, né? O que ele fez? Ele tirou a base do monitor Não entendi muito bem O que ele fez, né? Colocou a iluminação Aqui atrás Afixada na mesa A mesa dele é aquela que regula A altura Uma mesa super legal Mas, cara, ele quis colocar Muita coisa aqui Então a gente percebe A caneca A gente percebe Um suporte de caneta A gente percebe O headphone dele Que tá bem ali Aquele sem fio A gente percebe Um apoiozinho Pra braço Que ele tá usando Pra apoiar O notebook Ficou tosco O tecladinho Tá escondido Lá atrás Cara, arruma um lugar Pra esse notebook, né? A gente percebe Um outro andarzinho Aqui embaixo Olha só Então tem três andares Isso daqui Onde ele coloca O controle do ar-condicionado Aqui embaixo Tem um iPod ali É isso? Aqui tem um adaptadorzinho Aqui a gente tem O suporte do Apple Watch dele O suporte do iPhone dele Tem muita coisa Tem muita coisa Tá muito carregado Esse setup Tá muito desorganizado Tem, inclusive Aquele abajurzinho Na frente do monitor Que eu não entendo Pra que serve isso Não entendo mesmo Não gosto dessa ideia É uma ideia Que não me agrada Essa Colocou um mousepad Ocupando a mesa inteira Então assim Não gostei desse setup Assim As peças são muito boas Assim Você vê que o cara Tem recurso Mas tá muito pequena Essa mesa Pro tanto de coisa Que ele quer Esse cara aqui Precisaria de uma mesa De uns três metros De comprimento Ele precisa de mais gaveta Então Um iPod Que você nunca usa Uma coisinha Que você nunca usa Um headphone Que fica numa caixinha Desse tamanho E cara Isso daí você joga Dentro de uma gaveta Tá Não é pra ficar aqui em cima Pra mostrar no YouTube Não né Olha esse daí Vários apoios Na mesa Olha só Um cable management Violento Nesse cara Que legal Cara Já fez um hubzinho Aqui na frente Aquilo ali É um organizador De cabo Também Viu Uma iluminação Atrás Do setup Bem legal Cara Bem legal Olha só Uma mesa em L Olha só Que bacana Olha Uma coisa Ele pintou A parede Atrás dos monitores De uma cor escura Isso daqui é muito bom Isso daqui descansa A vista Tá Muito melhor Do que você colocar Um abajur do lado Do que você colocar Um abajur Em cima do monitor E tal Pinta a parede Que tá atrás De escuro Isso daqui vai relaxar O teu olho Agora Falando do setup Do cara Muito louco Esse primeiro monitor É curvo Mas os outros Não são Seria muito doido Se os três Fossem curvos Imagina Ia fazer quase Com uma meia Meia circunferência Muito louco Gostei muito Aqui do Elgato Aqui é um deck Pra você fazer live Muito massa Isso daqui Tem um relógio Aqui na frente Que eu não entendi Muito bem Olha lá O suporte Dos monitores Branco Então o cara Que foi cuidadoso Caprichoso Pra caramba E a CPU Estou usando aqui em cima Ele teve que fazer Uma mesa em L Mesa em L É legal Que você tem Bastante espaço Mas cara A CPU Por mais bonita Que ela seja Ela vai emitir Barulho E calor Então se desse Pra esconder Essa CPU Aqui embaixo Seria muito mais Confortável Pra ele Olha lá Os suportes Muito bom Puxa Eu não consegui ver Oncron Alguma coisa assim Não tô ligado Mas olha Muito bom O esquema dele O monitor central Tem o suporte Do próprio monitor E os outros dois Foi com o braço Articulado Boa ideia Boa solução E ficou bonito Esses braços Brancos Ficaram muito bonitos E o cara Foi muito caprichoso Aqui com o cable management Tem retroiluminação Na mesa Lá embaixo Top Que diabo é aquilo Cara Olha que legal O outro monitor Também É curvo Bacana Muito interessante O setup desse cara E o monitor central É um da MSI E ele tem um monte De cabo Porque ele tem Um hub USB Nele Então ele puxou Aqui um fio USB No monitor E ele fica plugando As coisas direto No monitor Excelente solução Gostei muito Do setup dele Nossa senhora Olha que doideira Isso O camarada Tem aqui um leitor De cartão Que é esse aqui do lado Aqui ele controla Os LEDs Que ficam atrás Da mesinha E isso daqui São carregadores Wireless Olha que legal Então na mesa dele Você consegue carregar O smartphone Só de deixar O smartphone Em cima da mesa Excelente É muito bom E aí Qual foi o setup Que você mais gostou Coloca aqui nos comentários Pra mim Olha Não sei não Não sei não Gostei muito Daquele do Phelps Com o monitor Na vertical Mas esse último Aqui com três monitores Sendo que dois são curvos E o do meio plano Acho que eu fico com esse Mas enfim Coloca o seu aqui nos comentários E claro Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar O seu gostei E gente Se você não for inscrito No canal Se inscreve Pro YouTube Te entregar mais conteúdo Como esse Beleza Então é isso Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Então até lá E aí Se inscreva no canal.